Você sonhou que os seus cabelos estavam cheios? Eles estavam formosos? Então, é um sonho muito positivo, porque o cabelo em sonho, ele fala do poder. E é do poder que envolve matéria e espírito. Então, está falando dos seus poderes pessoais somados a poderes extra-pessoais. E se os seus cabelos estavam cheios, se você os viu com satisfação, então você está energizado positivamente para realizar as coisas que busca na sua vida. Se você sonhar que está com queda de cabelo, você está com problema de magnetismo. E você pode estar sofrendo ali o mal-olhado, por exemplo, de uma pessoa, ondas negativas, podem estar atingindo você. Mas quando os cabelos estão cheios, belos e formosos, então significa que você está, de certa forma, protegido. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Cabelo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se você sonhar que os seus cabelos estavam bonitos, é porque você está num momento da sua vida muito produtivo. E deve saber utilizar esse momento. E para melhorar também aquilo que você não tem acertado até então. Porque você está numa grande chance de ser assertivo naquilo que vai fazer. Quando você vir os seus cabelos lá cheios, bonitos, ou você pode estar penteando os cabelos, você pode só estar vendo os seus cabelos, mas se você tem satisfação com eles, que eles estão bem cheios, então, na verdade, você está tendo proteção. A sua autoestima está ajudando você a magnetizar aquilo que você busca para a sua vida. Ninguém consegue dar um passo adiante no desenvolvimento, ali nas áreas da sua vida, sem autoestima. Porque a autoestima determina a vibração do humano. Então, o magnetismo do humano tem que estar em alto para que ele esteja protegido das coisas negativas. Então, nem só o seu humor está bom, se você sonha com cabelos cheios e formosos, mas o seu astral, o seu espiritual, você encontra-se num perfeito alinhamento para lançar-se com firmeza naquilo que busca realizar. Porque você tem ambições a realizar. Por isso que você sonhou com cabelos. Uma pessoa que tem ambições, ela sonha com cabelo. Mas esse é um sonho muito saudável, com o qual você tem que se alegrar muito. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.